Projeto de missões evangelísticas aqui na igreja da metodista Wesleyana e o pastor Paulo. Nós convidamos a você para estar na rua junto com a gente, juntamente com esse povo abençoado, o pastor Anjo Antio, junto conosco nesse projeto aqui na igreja do pastor Paulo. Ei, você é o nosso convidado especial, amém? Amém! A grande obra do Senhor de levar a Tua poderosa palavra sobre a vida das pessoas. Nós te louvamos, meu Deus, porque o Senhor tem sido maravilhoso, o Senhor tem sido bom com todos nós, meu Deus. E esta é uma grande prova do Teu amor para conosco, de nos dar esta oportunidade, meu Deus, de estar falando do Teu amor, de estar ministrando a Tua poderosa palavra, de estar, meu Deus, ministrando sobre a vida das pessoas. Que o Senhor continue a usar poderosamente. Fala aí, irmão Lúcio, vale a pena, é gostoso de estar neste projeto? Para a honra e glória do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém! E você que já participa, com toda certeza, entrou para não sair. E nós te convidamos a participar deste projeto, o projeto UID, é aquilo que o Senhor nos mandou fazer. Vem você também participar conosco, vem você também receber a graça do Senhor, a cura da sua vida interior, aonde precisar. O Espírito Santo de Deus está pronto e te esperamos. Venha participar conosco. Venha, meu Deus. O Espírito Santo de Deus está pronto e te esperamos. O Espírito Santo de Deus está pronto e te esperamos. O Espírito Santo de Deus está pronto e te esperamos. O Espírito Santo de Deus está pronto e te esperamos. A minha bolsa Vai que eu sei Tua bezerra precisa mais Eu vou continuar a história de realização Vai que eu sei A minha bolsa Vai que eu sei Se tua presença só mais alegria Tua alegria é a minha bolsa Tua alegria é a minha bolsa Tua alegria é a minha bolsa Se tua presença só mais alegria Tua alegria é a minha bolsa Tua alegria é a minha bolsa Tua alegria é a minha bolsa